Fonte Luminosa Tinha da minha cidade Uma ponte iluminosa Toda cor de rosa Coisa linda de morrer No mesmo dia Da inauguração Uma linda cigana encontrei Ela pediu-me A mão e meu destino E disse que uma garota Eu iria conhecer Eu era jovem Demais Não sabia Namorar Comecei a decorar Poesia Casas lindas Pra poder falar Como acontece nos contos de fada Junto a ponte a garota apareceu Contei a ela como foi que eu achei A entrega na porta Vejo o que me aconteceu Um gesto cheio de ternura Agradeceu-me E nos seus olhos Que queria um beijo meu A convidei a passear Pela placinha Mas pediu desculpa Quando alguém apareceu Era o seu namorado Com ciumes a levou Eu fiquei junto ao ponte Pensando Oh cigana Porque me enganou Oh cigana Porque me enganou Oh cigana Porque me enganou Oh 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 Oh